André Vargas pode ser caçado, as Olimpíadas vem aí, e Silvio Santos não vem aí. Tudo isso e nada mais aqui no Oval Nacional. Silvio Santos deve se aposentar em dezembro, um dia depois de fazer 84 anos. A pipa do vovô não sobe mais. O apresentador ainda não sabe quem vai ser o seu sucessor. Quem é que eu vou chamar? Para Silvio Santos, a pior parte de parar de trabalhar é ter que assistir Faustão no domingo. A aposentadoria de Silvio vai acontecer junto com a de Sarney como político, um famoso por dar dinheiro e outro por tirar. Há dois anos dos Jogos Olímpicos, só 5% das obras estão prontas. O desempenho é igual ao da Copa do Mundo. Quer dizer que a gente vai tomar de 7 a 1 de novo? O vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional diz que a preparação do Brasil para as Olimpíadas é a pior que ele já viu. Olha aí, já é um recorde. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que está satisfeito com o andamento das obras. Tá certo disso? O relator do processo de cassação do deputado André Vargas afirma que houve quebra de decoro parlamentar no episódio do jatinho. Quem quer mais aviãozinho? O deputado que fez lobby no Ministério da Saúde em favor do Laboratório Labogem aceitou o empréstimo de um jatinho do doleiro Alberto Youssef, que é dono do laboratório e está envolvido em denúncias de fraude na Petrobras. O relatório da Câmara recomenda que Vargas seja cassado. Vai pra lá! O Oval Nacional fica por aqui. Até mais! Ritmo! É Ritmo de Festa! Ritmo! É Ritmo de Festa! Ritmo! É Ritmo de Festa!